Fala pessoal, Malto Dextrina aqui, guerra de quarta-feira, certo? Vamos lá pra essa guerra Nós estamos enfrentando um time da Espanha, ok? Onde eles tem 83 ataques ainda sobrando Contra 32 ataques nossos Estamos com 4.754 Contra 2.543, o cara acabou de efetivar o ataque dele aqui, certo? Vamos ver aqui como está a questão dos melhores atacantes Nós estamos bem posicionados, né? Temos uma boa vantagem aqui E é isso, de antemão gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Pedir pra que você deixe um like Pra poder fortalecer ainda mais esse vídeo aqui Pra que ele possa alcançar mais pessoas, certo? Então vamos lá E vamos a mais essa guerra Eu tenho aqui O central deles é o central roxo, ok? E Eu tenho algumas opções aqui pra atacar Esse cara é forte pra caramba Mas é isso aí O que sobrou a gente já vai começar por aqui mesmo Ele tem Um time muito poderoso aqui Eu vou deixar a minha equipe roxa pra atacar esse cara aí Ou, desculpa A minha equipe amarela Aqui eu acho que eu vou atacar de verde Esse aqui eu vou atacar de roxo Esse aqui eu vou atacar de azul Esse aqui Eita, vai ficar ruim Eles não tem nenhum próximo central verde Então a minha equipe vermelha Então a minha equipe vermelha vai sofrer um pouquinho Então vamos lá Vou começar por esse aqui Eu vou ter que tomar cuidado aqui com esse caje burado Que ele tá forte E é isso Vou começar aqui pela equipe roxa Foi aqui que eu falei que era roxo É, vou aqui mesmo Equipe roxa Vamos lá Tá aqui o time Aqui o Ana tá um pouco mais forte Como vocês podem ver Eu consegui acender ela Então já vai me dar Um feedback melhor Espero eu, né E vamos lá O primeiro ataque Espero que venham pedras roxas Pedras roxas Pedras roxas Ok Já tenho seis pedras aqui, né O caje burado dele já vai ativar Pesado, hein Vamos lá Recebi essa porrada aqui Eita Quase matou o meu ali já Tá um pouquinho complicado Pra ter pedra roxa aqui Vou fazer uma jogada aqui E depois vou ter que ir por tudo ou nada Não subir o roxo Não subir o roxo Complicou muito a minha situação aqui Porque sem roxo fica complicado Ah, e agora ele vai atacar aqui, hein Ai Nossa Deixa eu ver aqui se ele Tá com um pouquinho mais da metade do life Então eu acredito que Pode ser que eu mate ele Ó, beleza Matei Aí vou acertar agora aqui Nossa Ele reviveu Puxa Agora ferrou tudo Mas eu vou tentar aqui fazer o máximo possível Pra tirar Mais inimigos aqui Do front Porque Complicou aqui pra mim De verdade Não sobe pedra roxa Não sobe pedra roxa Não foi um bom começo Mas é assim mesmo Nem sempre eu vou conseguir Efetivar os melhores ataques, né O time tava até uma escolha boa aqui Não tava uma escolha ruim Eu vou tentar jogar pedra no vento aqui Pra ver se eu consigo ativar o mais rápido possível os meus heróis Né Ó, já vai ativar aqui Então já vou conseguir causar um dano Estou receoso quanto àquele Randall ali Porque se ele Se ele Ativar e reviver os outros Vai ser uma Péssima Situação pra mim Opa, já matei mais um deles aqui Vou tentar não jogar a pedra lá no Randall Pra não complicar a minha situação Que já está complicada Mas precisa vir pedra Agora ele vai curar E agora vai ser o tudo ou nada Vai reviver alguém Reviveu Reviveu dois Caramba Agora ferrou bonito Nossa Mas ficou bonito mesmo agora, viu Que pena Não vou conseguir matar nenhum mais Acho que talvez 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 Não É, foi péssimo Infelizmente não tive sorte Não foi como eu gostaria Meu Deus Foi horrível Mas vamos lá Vamos pro próximo aqui Já vou logo com o amarelo Eita Vamos lá Quero não errar mais ataques Isso me prejudica muito Novamente não veio muita pedra Aí dificulta um pouquinho pra mim Eu preciso de pedras Várias explosões e não subiu pedra amarela Eita E agora Vou arriscar jogar esse roxo aqui Já que a sartana Já vai Já vai Disparar mesmo Não deu certo Não subiu pedra amarela Nossa E os caras batem muito forte É matando direto Olha isso Não sobe pedra Agora o Jun já vai ativar ali E não sobe pedra De jeito nenhum Assim é facinho demais Vai matar todos os caras No tiro só Rapaz Queria ver se eu matava pelo menos mais um Mas tá difícil Ó Deixei ali a marjana tonta Pra ver se ela Quem sabe erra ali O ataque dela Ai ai Nada fácil A guerra hoje pra mim Vai ser vergonhosa O segundo ataque eu vou perder E não sobe pedra amarela De jeito nenhum Impressionante Não tem nem o que fazer Mas agora eu vou O Magn vai me finalizar E é isso Mais um ataque Que não deu certo Eu vou com a minha equipe verde Aqui Já vou mudar aqui Um pouquinho a estratégia Talvez pelo menos A sorte me acompanhe aqui Trocar só esse carinha Aqui com esse E é isso Vamos lá Terceiro ataque Eita Mas não tá fácil Hoje não Impressionante Como tá complicado As pedras Não estão ajudando Tabuleiro Extremamente Complicado Situações de pedra Não Nada favoráveis Eu não vou brincar Aqui não Já vou matar logo Esse O Kunshin aqui Porque vai que ele me dá Um Revestreze aqui Eu não quero correr Esse risco não E ainda tem a mãe do norte Ali Que a próxima leva Já vai ser nela Eu vou brincar Também não Agora cadê Essas pedras De novo né Novamente As pedras Estão dificultando Aqui A minha A minha atividade Não aparece pedra Não aparece pedra Não aparece pedra Não aparece pedra Impressionante Como não aparece pedra Não morreu A Anatel E a mãe do norte Já está quase ativando E eu não consigo Puxar pedras De jeito nenhum Verde Estou mexendo Todo o tabuleiro E não vem É Ai ai Vou com tudo ou nada Aqui agora Pelo menos eu vou Vai reviver Reviver um ali Beleza Só um pelo menos Mata Não matou Deixa eu pensar aqui Como é que eu vou fazer Eu vou garantir logo Matar a Anatel Porque ela é mais chata Agora precisa subir pedra Né pai Sem pedra é difícil Sem pedra é muito difícil Sem pedra é muito difícil Agora eu estou apavorado Ali com a situação Da mãe do norte Ali Porque com certeza Eu não vou conseguir Matar ela nesse ataque E não sobe pedra verde Nem com reza Rapaz Estou impressionado Como a guerra hoje Está complicada Como a guerra de hoje Está difícil Nossa Agora ela reviveu Todos cara Puts Isso é louco mano Isso é desanimador Velho É impressionante Como 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 Esse tabuleiro Me fudeu Desculpa Que até o palavrão Mas Estou impressionado Estou impressionado Quanto isso aqui Ferrou 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 Total Completamente Estou impressionado 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 Não estou conseguindo Fazer absolutamente Nada 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 Tem nem o que fazer Nesse aqui Agora Eu vou com o time azul Aqui Vou com o time azul Para ver Para ver como é que eu faço Vou tentar deixar O Kirill Para ativar Mais rápido Tudo aqui E é isso Vamos lá Tentar pelo menos Acertar esses três Aqui Nossa Que que é isso Cara Mano do céu Mano do céu Mano do céu Eu simplesmente estou impressionado Eu simplesmente estou impressionado Fazer o que Não tenho nem o que fazer Vou tentar pelo menos Há tanto sufoco desse jeito Vou tentar pelo menos finalizar Esse time aqui Eu ainda tenho Uma equipe vermelha Estou muito Decepcionado Mesmo O quão difícil Está sendo isso Nunca Passei por isso Na guerra Da quarta-feira Passada Foi difícil Foi Mas eu consegui Concluir Ataques Mas dessa vez Eu não estou conseguindo De jeito nenhum Realmente Bem difícil Bem difícil Bem difícil mesmo E é isso aqui Não vou nem bater cabeça não Vou logo com isso aqui Ajudar aqui meus colegas Preciso ajudar meus colegas Então vamos ver aqui Como é que eu faço Estou um pouquinho Mais calado aqui Tá pessoal Porque eu estou tentando Me concentrar De verdade Eu preciso vencer Pelo menos essa Pelo menos essa aqui Isso Sobe verde aí Me ajuda Vamos lá Não está Não está impossível De vencer não Mas eu vou precisar Agora me concentrar Todos os tiros Que eu der Na mãe do norte Porque senão Ela vai de novo Reviver a galera Já foi ali Uma parte da vida dela Vou ter que jogar Essas pedras Bem aqui nela Explodiu O lugar onde Não devia Eita Olha de novo Rapaz Nossa Só falta ela Reviver todos Cara Reviver um Vamos lá Vamos lá Vamos lá E todas as pedras Verdes sumiram De novo Rapaz Impressionante Ó Subiu aqui Será que consigo Matar ela ali Acho que não E a margina Só Marretando Os meus caras Só marretando Os meus caras Impressionante E não sobe Pedra verde Cara Não sobe Pedra verde Beleza Matei a mãe do norte Matei Graças a Deus Vamos lá Tentar fazer alguma coisa Agora com essa margina Aqui com 3 Ali vem porrada De novo, nossa Morreu ali Morreu ainda não o Peter Mas vai morrer, não vou ter como Salvar ele não E agora vencer com isso aqui Também é dureza E o Kanin tá no 3 barra 70 Eu não tenho coragem de melhorar ele não Porque Eu não acho que Ele seja um dos melhores heróis não Tô querendo ver se Tenho a sorte de conseguir um outro aí Porque Item de ascensão tá difícil Então eu realmente tô um pouco Mais cauteloso Não queria Fazer por exemplo Eu Kanin e vai que Save um herói muito bom Verde e eu tá sem As ferramentas Necessárias, no caso os itens de ascensão Pra poder upar ele Nossa e agora Vou jogar aqui esse amarelo Pra ver se vem desse lado aqui O que é isso cara Rapaz Morre Isso Boa Até que enfim Pelo menos um ataque Consegui Acertar aqui E agora é o time vermelho Então Eu vou pegar esse cara aqui Que tem um verde aqui Mais próximo Então é o que fica mais fácil Pra eu poder ativar Jogar com o meu time vermelho Né Vamos aqui Olha só Dá uma olhadinha aqui Nas tropas Vou deixar isso mesmo Vamos lá Último ataque Pra finalizar E cadê as pedras vermelhas Eita cara Vamos lá E não para de subir Pedra de outra cor Eita Acho que eu vou Vou tentar aqui Ver se eu consigo ativar agora Isso Vou tentar pelo menos Vamos ver se eu consigo aqui Né Será que ela morre agora? Morreu Beleza Já vai me ajudar aí muito Ótimo O Beiyong Também já morreu Mesmo estando aqui Bem apertado Porque Não está nada fácil Essas pedras aqui Pode ser que Dê vitória Pode ser né Não vou cantar vitória ainda não Porque está muito longe Do jeito que o cenário Para mim está extremamente desfavorável Não vou nem Não vou nem cantar vitória aqui ainda não Caramba Que porrada Bora ativa Isso Eu vou matar logo isso aqui Fora Mag Tem que morrer Caramba Que é isso colega Precisa se aparecer desse jeito não E agora vai Isso Boa Fugiu Vou tentar a sorte ali na Majana Deu certo E agora Finaliza Não Finaliza Ela foge Também Eita Guerra bem dolorida Para mim Bem difícil Você vê que você tem Boas equipes Mas quando O tabuleiro não ajuda Não tem o que fazer É isso mesmo Bom Consegui finalizar esse cara aqui Pelo menos Não foi como eu gostaria Eu perdi muitos ataques Perdi 4 ataques Dessa vez Eu fiz 188 pontos Então Nem de perto Cheguei Na minha meta Que normalmente a minha meta é Fazer de 250 Para cima E é isso pessoal Pouco triste Por conta do resultado Do meu desempenho hoje Mas Não tenho muito o que fazer Espero que A gente consiga vencer a guerra Gostaria de pedir Mais uma vez Que você Deixe o like Que você Mantenha sua inscrição Aqui no canal E ative o sininho Para que toda vez Que eu posto novos vídeos Você sempre Seja notificado Certo Vamos lá E é isso aí Valeu